Fala galera do canal Lopete, tudo bem com vocês? Tudo jóia com vocês? Galera, o vídeo de hoje foi um vídeo um pouco diferente, galera. Eu fui visitar aí um amigo que também é inscrito no canal. Ele me desafiou, falou que queria que eu levasse sem pescoço na porta dele pra combater com o cibito dele. Eu levei sem pescoço lá. Foi show de bola, o cibito dele representou muito. O nome do cibito dele é Rei do Coque. O nome do meu é Sem Pescoço, você já conhece aí. Levei na frente da casa dele, foi show de bola. Só que depois eu fui dar um rolê com o meu cibito, fui passear com ele pra gravar um videozinho top pra vocês. Só que no meio do caminho eu encontrei uma coisa que me deixou muito triste, muito desagradável no local. E eu não consegui mais gravar vídeo, pessoal. Fiquei triste, peguei meu pássaro e vim embora pra casa. Espero que vocês gostem. Assista o vídeo até o final aí pra vocês verem o que aconteceu. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu, falou. Se tu é novo aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Fala, galera do canal do Pet. E aí, tudo bem com vocês? Tô aqui em mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim aqui visitar um colega que me chamou aqui. Que ele tá com cibito. Aí chamou que eu vim aqui na frente da casa dele. Mas tem cibito na frente da casa dele solto, viu? Coisa doida mesmo, véi. Sem pescoço e garfão. Cibito tudo arrudindo aqui. Então eu vou colocar aqui e ver se tem alguma boa aqui pra descer na gaiola, pra trocar aquele traquejo massa. E eu vou filmar pra vocês, beleza? Tamo junto, galera. Olha sem pescoço na voz. Bora pra ir. Aí, a do homem também é uma máquina, rapaz. Tamo junto, galera. Olha sem pescoço na voz. Bora pra ir. Aí, a do homem também é uma máquina, rapaz. Tem pescoço aí, dando show do outro lado dali também, ó. É assim, rapaz. Eu venho pra porta dos outros. Tem pescoço aí, na valentia. Tem uma solta carinha aí na gaiola. Pronto, agora o porta ainda vai ficar chibado por causa da sopa. Querem brigar. Vamos lá, vamos lá naquela tárfa. Olha só, pô. Olha ali. Boa. É assim, pessoal, lá. Põe da casa dos outros. Então, galera, sai de lá da casa do meu colega lá. Ele trocou uma ideia massa lá. Vou voltar lá pra fazer vídeo também, que ele cria outros pássaros. E se Deus quiser, eu vou voltar lá pra fazer outros vídeos aí. E agora eu vim aqui e dá uma voltinha com sem pescoço, pra dar aquela arejada, né? Porque o passarinho tem que ser bom em todo canto, pessoal. Um passarinho que só é bom na frente de casa, não presta. O passarinho tem que estar assim, abadernando em todo canto. Longe, perto. Tem que ser bom em todo canto. Tem que cantar em todo canto, não estranhar lugar nem nada. Estamos aí, vendo se aparece alguma solta aqui. Aqui é fraquinho demais de solta. Mas sem pescoço tá aqui, dando uns cantinhos. Devagarzinho. Fala, fala, galerinha. Tamo junto aí, viu? Sem pescoço na voz. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui é assim, pai. Quando eu vejo meu cibito assim, só me dá vontade de contar aquela música. Eu não vou nem cantar, porque você já sabe qual é. Olha, pai, que melodia. Vê, só vê. Também não, papai. Tem que cantar agora, papai. Eu tô gravando, papai. Eu tô gravando um vídeo, papai. Vai ter o nome sem pescoço. Olha aí, galera. Pichador de verdade. Doido, 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 doido. Quem canta é ele, papai. Vamos lá. Essa pisadinha. Calou a boca agora, porque... Cante que eu quero escutar você. Para, papai. Canta, papai. Faz teu nome, papai. Eita, show de bola. Faz teu nome, papai. Que é assim, papai. Deli Vlog de passarinheiro. É no Lelo Pet, papai. Tamo aí, dando essa voltinha. Pra animar os passarinhos. Que os passarinhos precisam disso, papai. Eu ouvi boatos aí, que pra foguear o cibito, você tem que ser inscrito no canal do Lelo Pet. E deixar aquele gostei de todos os vídeos. E aí? Quem não me segue no Instagram, segue lá. Arroba Lelo Underline Pet. E lá eu posto um vídeo também dos meus pássaros. Vídeo de dicas. Então, segue lá. É isso aí, pessoal. Que é assim. A gente vai passeando, vai filmando. Hoje eu saí um pouquinho tarde de casa. Mas é assim mesmo. E vale aí. Dá essa voltinha com o passarinho. Esse banho de sol. Que é sempre muito bom, né? Você tá acordando. Dá aquela caminhada. Estica as pernas. E assim o cara vai, né? Tem a melhor até a saúde do cara. E assim... Acaba vai, né? Tem uma frase que fala. Criar pássaros é bem mais que um hobby. É uma terapia. E isso eu concordo, pessoal. Porque isso aqui é uma terapia. Às vezes você tá estressado. Você tá agoniado com alguma coisa. Você pega o pássaro, vem dar uma volta. E... E isso serve como... Como uma terapia, não é verdade? E... Sem falar que a gente ama essas aves. A gente gosta de ouvir elas cantarem. A minha guarda tá mudinha, velho. Calou-se a boca. Misericórdia. Vamos dizer aí que o meu passarinho não presta. Não é assim mesmo, pessoal. É... A gente vai andando, vai arejando passarinho. Geralmente ele vai cantar mais quando a gente parar, né? Parou assim, ó. Toma cantar, parou, ó. Ele já responde, ó. Tá vendo? Começa as coisas. Bora, papai. E hoje, pessoal. Trouxe aqui ele com doce de goiaba. Uma dica aí do amigo Aguinaldo. Ele foi... Mano, aqui é bom. Aqui a gente leva com o doce de goiaba. Porque o doce de goiaba dá mais energia ao pássaro. Como é uma fonte de carboidratos e de açúcares. Tem uma... Uma fonte de energia também muito boa pros pássaros. Então, acatando aí o conselho dele, eu trouxe. E realmente o passarinho fica bem... Bem agitado, porque tem muito açúcar. E isso é bom. Valeu aí pela dica, mano Aguinaldo. Eu já chamo ele de Aguinaldo. Ele não gosta muito, não. Valeu pela dica aí, mano Aguinaldo. Você é o cara, meu irmão. Você é o cara. A dica desse homem tem que ser estudada pela NASA. Porque o cara fala e acontece. É isso aí, pessoal. Eu já tô cansado, mas essa é a vida, né? É difícil ser passarinheiro. Parar aqui nessa sombrinha pra descansar, né? É, galera. Vi uma coisa agora ali que chega a desanimei, cara. Desanimei e valendo mesmo. Tava tão feliz, cara. Dando um rolê com o meu sibito. E acabei de encontrar um cara ali com uma gaiola. Com quatro taçaprã. Querendo pegar o sibitinho, velho. Acabou com o meu dia. Demais que a gente fala, que a gente diz, mano. Preserva os bichinhos da natureza. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu realmente não gosto de campeada que tem alçapão. De campeada que a galera vai pra pegar os pássaros. Eu não gosto porque eu já fiz muito isso quando eu era mais novo. Hoje em dia, depois de ter estudado muito. E depois de ter ganho muito conhecimento com outros criadores. E através de estudos. Eu vejo o quanto isso é prejudicial pro meu ambiente. E pra espécie. Pra espécie que a gente gosta, que é o sibito. Se a gente continuar predando do jeito que tá sendo predado. Vai terminar acabando com tudo, cara. Com tudo. E não é isso que a gente quer. Eu sei que a galera tem consciência. Eu sei que a galera vai parar de fazer isso, cara. Porque senão vai acabar com tudo. A gente não vai ganhar a liberação pra criação. E graças a Deus, todos os meus amigos. Toda a galera que anda comigo. Todo mundo também tem o mesmo pensamento. A gente não captura as aves da natureza. Até porque a gente tem... A gente sabe que pra uma ave dessa, a captura da natureza. Ficar uma ave boa é muito difícil. Não tô dizendo que é impossível. Mas tô dizendo que é muito difícil. E às vezes não vale a pena o esforço. E eu sei que muita gente pega o sibito aí. Pra tá vendendo por 10, 15 reais. E galera, é melhor pra trabalhar, pô. Esse negócio aí tá errado. Tamo junto, galera. Então, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham consciência. De deixar o passarinho lá. O sibito lá. Porque aí você pode ir lá outras vezes. Você pode comprar um sibito bom. Criado de novinho na gaiola. Um pássaro que já é habituado. Essa rotina de ser criado na gaiola. E levar lá nesse solto. Nesse barrancado aí. Pro seu esquentar. Pro seu dar uma traquejada. Beleza? Eu sei que muita gente aí também não tem. Onde comprar um sibito manso. Porque na cidade ninguém cria alguma outra coisa. E eu também entendo do lado de vocês, pessoal. Por isso que eu não julgo. Eu julgo aquelas pessoas que vão pra pegar 10, 15 pássaros. Aí é complicado, né, pessoal? Mas vamos aí. Vamos junto. Vamos um dia conseguir aí a liberação pra tá criando essa ave em cativeiro legalmente. Pra que pare essa picuinha de pegar a pasta na natureza. Eu sei que não vai zerar. Eu sei que não vai parar totalmente. Mas eu sei que vai diminuir muito. Quando todo mundo aí tiver a liberação pra criar e reproduzir em cativeiro. Tamo junto, galera. É nóis. Tchau. Obrigado.